canal meia noite o seu canal do terror boa noite a todos e agora vamos para o relato de hoje que é do senhor mariano isso aconteceu com ele na cidade de franca que fica no estado de são paulo e nessa época que foi no ano de 2001 o senhor mariano tinha 29 anos e hoje eu vou falar o meu relato de lobisomem em que eu passei o maior perigo com essa criatura e para começar eu moro em uma vila perto da área rural da cidade e nessa região tem alguns sítios e chácaras e também trabalho em uma empresa do outro lado da cidade onde o meu turno é até uma hora da madrugada mas fora isso tudo é que ocorreu que uma certa noite eu vim embora do meu serviço no ônibus da empresa e cheguei no meu bairro no ponto que eu descia perto das duas horas da manhã pois bem eu peguei a rua de terra onde a minha casa ficava só uns 10 minutos a pé porém o lugar era cheio de mato ao lado da estrada e naquele horário era bem escuro a vegetação no entanto eu já chegando perto de casa eu vi um andarilho que eu conhecia saindo do matagal ele estava olhando dos lados meio com uma aparência de preocupado com alguma coisa e quando estava passando por ele esse sujeito me chamou e veio conversar comigo e o que esse morador de rua me disse foi que ele há uns 10 minutos atrás esse andarilho estava passando perto de uma chácara e foi aí que do nada um tipo de cachorro estranho estava dentro dessa propriedade e começou a segui-lo mas como tinha uma tela de cerca de ferro nessa chácara o animal só seguiu por dentro da propriedade pois ele não conseguia passar pelo cercado mas aí o andarilho esperou um pouco essa fera chegar mais perto e claro esse morador de rua não estava preocupado com esse animal por causa da tela de ferro que tinha em volta dessa chácara mas esse sujeito estranhou o animal pois essa fera andava com a cabeça abaixada para que esse andarilho não visse o seu rosto e quando esse tal cachorro foi chegando mais perto dele esse morador de rua fingiu pegar uma pedra no chão para atacar nesse cachorro e foi aí que o bicho ergueu a cabeça e olhou nervoso para o andarilho e em seguida essa criatura veio correndo para atacá-lo o animal chegou perto da cerca mas não tinha como esse bicho passar pelo cercado de tela de ferro mas nesse momento aquela criatura ficou em pé para o andarilho e ele com isso levou um susto pois para ele essa criatura era um lobisomem pois ele era uma fera muito parecida com um cão com orelhas grandes e pontudas e tinha um focinho igual a de um cão e o seu corpo era quase igual a de um homem mas tinha uma pelagem preta e ele falou também que os olhos dessa fera tinha um brilho amarelo que eram como se fossem luzes acesas bom o andarilho vendo esse lobisomem na sua frente ele ficou assustado e começou a correr para sair do local pois essa criatura ficou olhando por cima da tela tentando achar algum lugar em que ele poderia pular a cerca de tela de ferro e nisso e nisso que esse andarilho chegou em uma rua de terra começou a andar por perto de casa e foi aí que ele viu esse lobisomem outra vez andando em quatro patas a uns 30 metros de distância dele e esse homem se escondeu de medo no mato e em seguida eu apareci pela rua porém de rua que tinha um lobisomem por perto mas eu não mas eu não via nada em volta das matas da minha propriedade e assim que se passasse um tempo eu comecei a dormir na sala mas logo acordei com um barulho de briga feia dos meus cachorros e me assustei e logo pensei que poderia ser até um bandido ou um animal feroz na hora que eu fiz foi olhar pela fresta da janela e vi algo muito estranho no meu quintal pois eu tinha dois cachorros um de grande porte e outro vira lata e o meu cão maior e o meu cão maior estava em cima de uma criatura preta e enorme em que eu não sabia que fera era aquela mas para minha surpresa nessa briga é que esse bicho tinha braços iguais a de homem em que ele segurava o pescoço do meu cão maior para não levar mordidas e não adiantava muito porque o meu outro cachorro vira lata mordia as pernas desse animal eu estranhei essa movimentação da fera pois ele segurava o pescoço do meu cachorro como se fosse uma pessoa no entanto esse animal conseguiu rolar lutando com os meus cães pelo chão mas logo ele conseguiu escapar dos meus cachorros e aquilo correu até o meu cercado de madeira do meu quintal em quatro patas e nisso meus cachorros o seguiram e o cercaram perto da cerca mas para o meu espanto aquela fera ficou em pé se equilibrando só em duas pernas e passou por cima da cerca pulando-a e essa criatura em seguida sumiu pela mata e para mim essa fera era um lobisomem e com certeza era o mesmo bicho que o andarilho viu dentro da chácara porque além dele se parecer um cão negro em pé os olhos dele eram acesos como luzes mas fora isso tudo o problema é que não tinha arma dentro de casa com isso eu deixei um banquinho de madeira no jeito para me defender caso esse lobisomem tentasse entrar na minha casa de algum jeito mas em seguida a minha mulher apareceu assustada com aqueles barulhos que ela ouviu e eu falei para ela que tinha um lobisomem no nosso quintal brigando com os cachorros depois disso eu não dormi mais e fiquei o resto da madrugada só observando se aquele bicho voltava ou não mas logo amanheceu e eu não vi a criatura mais o fato é que quando amanheceu bem o dia eu fui comprar pão na mercearia mas antes eu passei na farmácia onde um primo meu trabalhava e assim comecei a conversar com esse meu parente sobre o que eu tinha visto na madrugada e que tinha um lobisomem rondando o bairro eu não sei se esse meu parente acreditou em mim ou não mas o que ocorreu é que logo entrou um cara estranho na farmácia e ele estava com um pano enrolado no braço e com marcas de arranhões pelo rosto e pescoço bom o meu primo foi atendê-lo e eu vi que esse cara poderia ter sido mordido por cachorro pelo tipo de machucado que ele tinha sofrido pelo corpo logo depois eu fui comprar pão no mercadinho e na volta me deu um estalo na cabeça que aquele sujeito ferido que entrou na farmácia poderia ser o lobisomem que apareceu no meu quintal e que burgou com meus cachorros pelo menos até onde eu sei lobisomem volta a ser homem quando amanhece o dia porém os dias foram se passando e o cara que foi mordido pelos cães não vi mais pela minha vila até hoje mas mesmo assim sendo ele lobisomem ou não eu comecei a ir e voltar de carro do meu serviço para não dar de cara com esse bicho pela madrugada mas ainda bem que não trombei mais com um lobisomem daqueles bom pessoal obrigado por assistir o vídeo e se vocês gostaram do relato se inscrevam no canal e deixe seu like canal meia noite o seu canal do terror boa noite a todos e agora vamos para o relato de hoje que é do jovem Anderson e isso aconteceu com ele na cidade de Guarapuava que fica no estado do Paraná e nessa época que foi no ano de 2002 o jovem Anderson era apenas um adolescente e tudo começa assim nesse tempo eu morava com os meus pais em um bairro que era bem afastado do centro e nessa vila que ficava já quase fora da cidade havia muitas matas e chácaras perto da minha casa e por ali tinha algumas ruas asfaltadas e estradas de terra também mas já começando meu relato é que a minha residência ficava quase de frente para uma chácara que tinha do outro lado da rua e esse lugar era de um homem rico da cidade que as vezes nos finais de semana ele aparecia nessa chácara para dar alguma festa ou churrasco para seus conhecidos e familiares porém em uma certa sexta-feira que era quase de costume chegou uma Kombi que vem entregar carnes de churrasco nessa chácara e o caseiro do lugar que recebia essas encomendas pois com certeza teria algum churrasco naquele lugar mas o fato é que nessa residência por ser um local de pessoas bem de vida eu sempre via pelo quintal dali dois cachorros enormes e bem tratados que era um pastor alemão e o outro cão era um rottweiler esses animais eram de grande porte e com isso nenhum garoto ou moleque tinha coragem de entrar nessa chácara para pegar alguma fruta e assim correr o risco de ser atacado por esses cachorros no entanto nessa época eu estudava na parte da manhã e sempre acordava bem cedo para chegar na escola que ficava um pouco longe mas o que ocorreu certa madrugada é que eu comecei a ouvir o meu cachorro latindo no quintal de casa e o animal não parava de fazer barulho e eu achava estranho que esse cão latia depois ele vinha debaixo da minha janela e com isso eu me irritei porque eu acordei quase que no meio da madrugada que já era próximo das três e meia assim eu pensei em pegar um jarro de água para jogar no meu cachorro e assim ele parar de latir mas antes de eu fazer isso eu abri a aba da minha janela e comecei a olhar para ver para quem o meu cão fazia barulho e o meu quarto já dava para ver a rua que passava em frente da minha residência mas aí eu enxerguei algo estranho acontecendo pois do lado da chácara que tinha na frente de casa eu vi um vulto de um animal com uma pelagem escura rodeando a chácara no princípio eu até pensei que fosse um dos dois cães de grande porte que tinha escapado da propriedade e estava querendo voltar para dentro dessa chácara o esquisito é que esse bicho ficava parado de frente com um muro e as vezes eu lhe olhava para cima e para os lados para ver se via alguma pessoa ou algo assim mas foi aí que eu tive uma surpresa nessa madrugada porque esse animal mesmo eu não vendo muito bem ele porque estava muito escuro a mata onde ele estava parado essa fera do nada deu um salto e segurou na parte mais baixa do muro da chácara e esse bicho acabou pulando para dentro da propriedade mas aí não demorou muito porque eu comecei a ouvir uns rosnados grossos do bicho relativo dos cães dessa chácara e depois disso os barulhos de briga dos cachorros começaram e parecia ser um quebra-pau bem feio mesmo entre o bicho que pulou na chácara contra os cães dessa propriedade mas o que aconteceu pouco tempo depois foi que parecia que a briga dos cachorros com aquela fera parou mas mesmo assim eu ainda fiquei olhando pela janela para tentar ver alguma coisa e não demorou muito eu vi aquele animal que pulou o muro da chácara vindo andando pela mata já próximo da minha casa e com certeza ele tinha apanhado dos cães e assim que essa fera estava passando perto do cercado de casa eu o chamei pela minha janela pois eu achava que era um cão de grande porte também é nisso que eu fiz isso essa criatura fez algo inesperável e inacreditável pois esse ser se levantou e ficou em pé só em duas pernas e além disso essa fera ficou me olhando nos meus olhos com uma cara de bravo na hora eu vendo esse bicho na minha frente eu fechei as abas da janela e fiquei quietinho no meu quarto nessa hora eu fiquei com medo dessa fera quebrar o cercado de madeira e tentar entrar em casa mas ainda bem que essa criatura fez só um barulho na madeira do cercado e depois o meu cachorro começou a latir pelo meu quintal e como eu não vi nenhuma passada dessa fera então resolvi olhar pela frente da minha janela e pelo menos eu não consegui mais ver essa criatura que para mim era um obisomem porque a cabeça desse bicho era bem parecido com a de um cachorro e com orelhas grandes e focinhos e o seu corpo mesmo em pé era todo peludo e ainda os olhos dele tinham uma cor vermelha bem forte que chegava a brilhar muito o fato é que eu fiquei apavorado e com muito medo nessa hora e rezava para que essa fera tivesse ido embora mesmo mas logo em seguida deu mais de quatro horas da manhã e algumas luzes de casas vizinhas começaram a acender pois algumas pessoas da minha rua levantavam cedo para irem trabalhar mas para minha sorte logo amanheceu o dia e com isso eu fiquei mais tranquilo pois eu já sabia ou pelo menos até onde eu sei é que o lobisomem desvira quando está amanhecendo nesse dia eu fiquei traumatizado com o que vi e passei que até fingi que eu estava passando mal para não ir na escola mas de manhã também eu rondei em volta da minha casa e perto do muro da chácara onde o lobisomem pulou e o que eu vi foi uma trilha de sangue pelo caminho que com certeza era da criatura depois disso eu até contei essa história do lobisomem para o meu pai eu não sei se ele acreditou em mim ou não mas na parte da noite eu não saia mais para fora da minha casa por estar com medo desse lobisomem aparecer pelas matas perto da minha rua no entanto é que no outro dia que eu fui para a escola um dos meus amigos que moravam perto da minha rua me falou uma coisa estranha que o seu pai saiu para trabalhar bem cedinho há um dia atrás e que era por volta das quatro e meia da manhã e o pai desse meu colega disse que viu um homem todo sujo de sangue perto do nosso bairro e que esse sujeito para disfarçar entrou em uma mata e sumiu bom eu não tinha certeza se esse cara era quem virava um lobisomem mas que eu vi essa criatura muito perto de mim eu vi e pelo menos até hoje eu me lembro desse bicho e tomo cuidado para não dar de cara com um desses lobisomem outra vez na minha frente bem pessoal obrigado por assistirem o vídeo e se vocês gostaram do relato se inscrevam e dê um like